Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. O pesadelo de todo pai foi o que aconteceu com o pai do Lucas, um adolescente de 16 anos que, nesses últimos dias, em Belo Horizonte, encontrou com a tragédia da própria morte. Veja o que aconteceu com o Lucas e o que disse o seu pai quando soube do ocorrido. Depois de duas horas de perseguição, um rapaz de 16 anos, que dirigia o carro, morreu ao bater o veículo num poste. Rafael de Souza já tinha sido preso por tráfico de drogas. A adolescência hoje é fora de sério. Ninguém pode duvidar nada do que eles possam fazer. É meu filho e tudo, mas eu não posso pôr a mão na cabeça. A polícia diz que Rafael e outros cinco amigos roubaram pelo menos dois carros durante esta madrugada em Belo Horizonte. Este publicitário foi rendido pelo grupo quando entrava na garagem de casa. Duas desceram no carro apontando a arma para mim. Falaram para eu descer do carro e deixar tudo que eu tinha comigo. Pediram até o relógio que eu estava no braço, eu tive que tirar o relógio. Levaram o meu celular e levaram o meu carro embora. Durante a fuga, eles se depararam com uma viatura e trocaram tiros com a polícia. É, de assustar, né? Treze, quatorze, quinze, dezesseis anos. Eu queria ver ele assim como eu, como os outros filhos que eu tenho. Em paz, sem mexer com coisas erradas, sem mexer com coisas dos outros. Pois é, nenhum pai, nenhuma mãe que tem um filho pensa que ele vai se tornar aquilo que a gente viu agora, o filho Lucas, o filho deste homem que falou agora. Todos os pais têm um sonho bom para os seus filhos, mas o que eles não se dão conta muitas vezes é que eles não têm controle sobre as suas crianças e o pior muitas vezes pode acontecer. É, tirando ao lado assim a vergonha, né? Porque tem a vergonha, mas a vergonha é o mínimo que os pais passam, né? O pior é você ver o seu filho se destruindo e não podendo fazer nada a respeito, não tendo forças, não forças, você tem forças, mas fazer o que com a sua força, né? Como mudar uma criança, um jovem? Como fazê-lo entender, não dá para você abrir a cabeça da criança e fazê-la entender. Ela simplesmente não entende, é como se quanto mais você fala, mais ela fica, insiste em fazer o que é errado, o que é o oposto do que você está ensinando. Então, os pais ficam amarrados praticamente. E você viu que ele disse que tudo o que ele queria é que o filho dele fosse como ele e como os outros irmãos. Quer dizer, parece que aquele filho ali foi a ovelha negra da família, né? Aquela criança que tomou o caminho contrário de todos os irmãos e todos os outros da família. E por isso nós temos abraçado este novo desafio, Cristiano e eu, de ajudar os pais e os filhos a lidar com esta convivência, com esta realidade que hoje está aí diante dos nossos olhos. Que também nós sabemos muito bem a respeito porque nós somos pais e nós enfrentamos situações e momentos com o nosso filho que nós preferíamos nem olhar, nós preferíamos nem pensar porque quando a criança é criança, você tem controle, mas quando chega depois de uma idade, você perde o controle e como ele falou ali, é meu filho e tudo, mas eu não posso segurar, eu não posso prender. E nós sabemos o que é isso, o pai e a mãe se sentir sem forças, sem nenhuma ação diante do problema dos seus filhos, mas, por outro lado, nós não ficamos sem ação, né? Nós tínhamos, as nossas mãos estavam amarradas no que diz respeito a impedir o nosso filho de fazer aquilo que nós não queríamos que ele fizesse. Mas, por outro lado, nós trabalhamos paralelamente de outras formas para preparar o caminho para a volta, para a recuperação, para influenciá-lo de outras maneiras para que, eventualmente, ele pudesse querer mudar. É, o segredo foi a fé. Foi a fé que nós tivemos, que nós mantivemos. Porque você, quando você chega numa situação, qualquer área da sua vida, em que você não tem mais o que fazer, você já fez de tudo, você já tentou tudo e nada resolve, então, minha amiga, meu amigo, você tem que partir para a fé. Porque é a única ferramenta que nós temos que pode resolver uma coisa que nós não podemos fazer. E foi o que a gente fez. E não foi uma coisa que a gente fez um dia ou dois dias, né? Nós passamos por problemas sérios com o nosso filho por cinco anos. Foram cinco anos que nós tivemos que sofrer vendo o nosso filho passando, fazendo o que ele estava fazendo e amarrados praticamente, né? Nós estávamos amarrados porque nós não podíamos fazer por ele o que nós fazíamos antes. Até ele sair de casa, nós tínhamos controle, como você falou. Nós tínhamos como colocar de castigo, né? Ou não, você não vai ganhar aquilo dessa vez e tal. A gente tem controle sobre a situação, mas depois não tem mais. Então, realmente foi a fé e é essa fé que nós queremos ensinar você que é pai, que é mãe, você que é filho e que está passando também uma situação com seus pais. Você, Renato, passou, você até mesmo pensou em morrer quando você tinha problemas com seus pais. É, porque quando eu descobri que meu pai estava traindo a minha mãe, para mim, aquela pessoa que era até então o meu herói, que era o meu exemplo, que eu admirava por eu ter crescido e conhecido meu pai como uma pessoa honesta, alguém que trabalhava, que se sacrificava pela família, de repente, da noite para o dia, tudo aquilo caiu no chão. Toda aquela máscara caiu no chão quando eu descobri que ele estava traindo minha mãe. Então, para mim, a vontade de morrer foi muito grande, especialmente de ver minha mãe sofrendo, porque eu tinha meu pai como meu herói, minha mãe como minha heroína, e quando eu vi que ele tinha feito aquilo, além da decepção de ter conhecimento disso, veram o que a minha mãe sofreu de estar sendo a receptora desta traição, desta dor. Então, nós sabemos o que é a dor de filho, nós sabemos o que é a dor de pai. E por isso, nós estamos agora procurando compartilhar o que nós aprendemos nesse caminho doloroso com pais e com filhos, através de um novo trabalho que nós estamos intitulando a transformação total, que é a palestra para pais e filhos, a transformação total, aos domingos às 18 horas. E vamos compartilhar neste domingo exatamente um tema que eu creio que vai atingir em cheio o coração de muitos pais e de muitos filhos. O tema da palestra deste domingo será quando o seu sonho, as suas expectativas, o que você queria e planejava para o seu filho se tornou totalmente o contrário, veio acontecer o contrário. O seu sonho se tornou um pesadelo. O que fazer? O que fazer quando você projeta o futuro do seu filho e da sua filha de uma forma e a realidade se torna outra, totalmente oposta? O que fazer? Nós vamos falar sobre este tema neste domingo na palestra da transformação total de pais e filhos. filhos, nós estaremos às 18 horas no Templo de Salomão ajudando você a lidar com esse assunto, com essa luta que você tem vivido. E filhos também que dizem assim, poxa, eu não tenho a mãe ou o pai que eu queria. Eu queria que minha mãe fosse diferente, meu pai fosse diferente. Eu acho que minha mãe não entende, meu pai não me entende. por que eu tive esse pai, por que eu nasci nesta família. A pessoa, o desejo dela, o sonho dela veio se tornar o pesadelo dela, o contrário. Tem filhos que preferem ficar fora de casa do que em casa. Preferem estar na rua do que estar com os pais. Porque a companhia dos pais é tão difícil, né? Tem filhos que não sabem o que fazer. Os pais vivem brigando. Tem filhos que não sabem como ajudar os pais. Eles até veem o que os pais estão fazendo de errado. Mas por serem filhos, não sabem como ajudar. Então, mudou tudo, né? Era para os seus pais estarem ajudando você e você não estar sendo ajudado por ninguém. Você se sente só. Você não tem aqueles pais que os seus amigos, suas amigas têm. A sua tia, o seu tio. Você não tem um pai e uma mãe que cuida assim, que se importa. Eu lembro de uma jovem que eu conversei há um tempo atrás, que o pai se separou da mãe e eu perguntei para ela, você tem contato com o seu pai? E ela falou, não, meu pai não liga para mim. Eu ligo para o meu pai e o meu pai não atende. Meu pai faz tantos anos, eu não lembro quantos anos que ela falou, que meu pai não me procura. Meu pai não se importa comigo. Quer dizer, você como filha, você também fica sem ação, né? Porque como é que você vai fazer o pai ou a mãe querer ter contato com você? Então, é um pesadelo que pais e filhos estão vivendo, né? E você que talvez é pai ou mãe de uma menina, um menino, que hoje não te dá nenhum problema. Nenhum problema. Você é pai ou mãe orgulhosa, orgulhoso do filho que tem. Só que quando você vê notícias como essa, que nós passamos há pouco, quando você olha o mundo e como as crianças estão, como os adolescentes estão, você teme e treme pelo que pode vir a acontecer com o seu filho, a sua filha, quando ele tiver que ir para a escola, tiver que se envolver com outras pessoas, porque você não vai poder trancá-lo dentro de casa, ele vai ter que viver neste mundo. E você pensa, poxa, como que eu vou evitar que o meu filho se envolva com as coisas ruins? E muitas vezes, você até protege o seu filho da vida lá fora, mas hoje em dia, a vida lá fora está dentro da sua casa através da internet. Você manda o seu filho para as melhores escolas e pensando, nessa escola, ele vai ter um bom futuro, as crianças lá são boas crianças e tudo mais. E lá naquela escola, você também tem os piores problemas. Então, nós já passamos por tudo isso que estamos falando aqui. E não somos os pais perfeitos, não fomos pais perfeitos. Eu acho que... Aliás, é uma das razões que nós queremos ajudar as pessoas, porque nós erramos também. Erramos como pais, assim como no casamento, nós não fazemos segredo de que nós erramos no nosso casamento por muitos anos. E por causa dos nossos erros, nós aprendemos. E também erramos como pais e aprendemos. E nós queremos, então, passar a transmitir para vocês estas lições que, com certeza, vão ajudá-lo. Então, o tema da palestra, neste domingo, será você que está vendo que tudo o que você queria para o seu filho, sua filha, se tornou o contrário. Você está muito decepcionado, muito preocupado, talvez até desesperado, desesperada, de ver a situação do seu filho e ter suas mãos atadas. Você não tem poder nenhum para fazer nada a respeito disso. Não tem vírgula até agora, porque agora você poderá aprender o que você pode fazer, mesmo que você não possa entrar na cabeça do seu filho, da sua filha e mudar a cabeça dela, mas você pode fazer certas coisas que vão ser uma boa influência para o seu filho e para a sua filha. E nós vamos compartilhar com vocês os segredos neste domingo, às 18 horas. Você vai assistir agora um pouquinho da reportagem da primeira palestra que nós fizemos no último domingo. Disciplinar o filho pode ser uma tarefa difícil, mas fundamental. Como que você que é mãe, que é pai e que hoje tem um filho tão bonitinho, uma filha tão bonitinha que não dá problema nenhum, mas você tem medo, você tem preocupação, você precisa aprender as ferramentas para você treinar a sua criança no caminho certo para que depois de velho ele não venha se apartar desse caminho. Você vai receber uma orientação para resolver o problema da sua família aqui nessa reunião. Eles vieram de longe. Uberlândia, Minas Gerais. Eu vim de Curitiba. Do Rio de Janeiro. De Palmas, Paraná. Rio Grande do Sul, Santa Maria. Macaé, Rio de Janeiro. A gente é de Guarapava, Paraná. Eu saí do Rio de Janeiro às quatro e meia da manhã para estar aqui hoje às seis horas da tarde. Às dezoito horas foi maravilhoso e valeu muito a pena. E sentiram a transformação. Eu era uma pessoa rebelde que não tinha compromisso com as coisas. Hoje eu tenho compromisso, hoje eu sei ouvir. O Rio de Janeiro de Domingo preenche a gente, né? Aquele vazio que a gente sente também. Renova a gente. Aqui eu aprendo, né? A lidar no dia a dia, a lidar com as minhas filhas, a lidar com a minha mãe. Então não deixo de vir por nada. É um alimento que nos fortalece para ganhar, para perseverar e vencer no dia, na semana inteira. Eu perdi uma filha faz pouco tempo, vai fazer uns dois anos, e desde que ela faleceu eu ainda não superei isso, né? E todos os traumas que a gente tem, alguma coisa, a gente termina sem querer descontando em quem está do nosso lado, né? A gente fica nervosa, a gente fica diferente. E a gente seguir na direção e obedecendo, tudo fica bem, né? Eu já tive várias experiências de outro tipo e sempre acaba tudo bem, né? Nós viemos, na verdade, buscar um tratamento, né? Para... Entre pais e filhos, né? Não tem palavras, só a pessoa estando aqui mesmo para poder entender o que a gente pode tentar expressar por umas palavras somente. Cada dia mais que a gente vem, a gente aprende novas coisas, né? Principalmente com a família, a conviver com a família, a dar mais atenção para a família, né? Os ensinamentos são como conviver melhor, né? Como poder educar o seu filho, né? É muito importante para a gente, né? Ainda mais de uma primeira viagem que vem sem uma experiência e para mim isso foi ótimo. Todos os domingos, Renato e Cristiane Cardoso realizam a palestra de transformação total de pais e filhos. Você que é filho e tem um dilema com seus pais, ter crescido no lar dividido, seja qual for o problema que você tenha com seus pais, com seus irmãos, você vai aprender aqui essas ferramentas. Alguém tem que se levantar pela sua casa. Dona Maria só via destruição dentro do lar. As brigas entre os filhos eram constantes. O amor se transformou em raiva. Era muita desunião entre os irmãos. E aquilo para mim trazia muita tristeza, muita angústia. Eu cheguei até pensar em existir de tudo e sumir, sabe? Mas eu pensei, ligando a televisão, fora de hora, perdi o sono. Eu falei, meu Deus, por que todo mundo consegue? Por que minha família é assim? Por que não tem união? Não tem amor? Eu não ligo para nada. Eu não tenho nada. Eu não quero nada. Sabe? Eu só quero a minha família unida, os irmãos, sabe? E o pai também, muito triste também, desgostoso, tentando me acutir, sabe? E ele também não sabia como conversar nem comigo, porque eu também já estava no fim, que eu não queria aceitar nada. Eu não queria que falasse nada comigo. Ela me sentia apunhalada de tudo quanto ela estava me matando aos poucos. Eu queria pelo menos fazer um. E ela veio. Eu não esperava que ela ia vir. Desde criança, eu sempre fui muito rejeitada pelos meus irmãos. E quando eu peguei a adolescência, que eu crescia, eu me revoltei contra eles. Aí a guerra começou, porque até então era só da parte deles. E a minha mãe pedia para mim ter paciência, para mim ter paz no coração, para me perdoar eles, para me entender eles. E mais eu revoltava. Eu achava que eles que tinham que me entender porque eu era mais nova. O dia antes, para mim, era escuro. E quando eu saía e eu via as famílias juntas, mais revoltada eu ficava. Agora não. Agora eu já venho pensando que meus irmãos vão vir junto, com as minhas cunhadas. E é assim que é o sonho. Hoje eu estou conseguindo fazer meus irmãos chegarem até mim. Tem que lutar. Não pode desistir. De jeito nenhum. Não pode. Não pode. Nasci de novo. Sabe? Eu estou sentindo que eu estou aqui, mas não estou. Não estou acreditando. Entendeu? Nós vamos ver agora o vídeo de um menor que foi preso. Veja como a mãe lidou com esta atitude dele. e não estou acreditando. Você vê que no final ela pegou um capacete de motoqueiro, ela ia dar com o capacete na cabeça do filho. O filho tinha sido preso, cometeu algum tipo de crime, estava na delegacia. A mãe, então, não aceitando aquela situação, partiu para a agressão do filho. Mas você vê que o filho está ali numa atitude desafiadora, ele não está mostrando nenhum arrependimento e, com certeza, as pancadas da mãe não estão ensinando nada para ele. É isso que acontece quando você não sabe como lidar com uma situação em casa. Você começa a fazer coisas que pioram ainda a situação. Porque, ao invés de você, desse filho, ele sentir, poxa, eu decepcionei minha mãe, ele está com raiva dela. A pessoa chega a xingar o filho, chega a amaldiçoar o filho, tentando tirar uma reação que ela quer e tem a outra reação de ainda mais raiva da parte dele. Então, a mensagem que ela está enviando para o seu filho é o oposto daquilo que ela quer. E, por isso, não funciona. Então, você talvez está, sim, também, tomado de raiva. Você está tomado de uma ira muito grande contra o seu filho e sua filha porque ele te fez passar tanta vergonha. Ele tem feito você passar tanta vergonha. E a sua vontade humana é, literalmente, de fazer o que essa mãe está fazendo aí agora. É de agredir, é de partir para cima, é de deixar marcas, é de tirar sangue do seu filho. Você acha que isso vai ensinar a lição para ele. Então, é preciso que você aprenda uma maneira mais eficaz, uma maneira diferente de lidar com a situação. Que é o que aconteceu com este pai e esta mãe. O Valdeci, que é pai, e a sua esposa Paula, que é mãe do Samuel, eles tiveram um momento terrível com os seus filhos. Aliás, alguns anos terríveis com os seus filhos, com o seu filho. E ele chegou a bater de tirar sangue do Samuel, mas não resolveu. Veja como que, de uma outra forma, eles conseguiram salvar o filho deles. Eu vi com drogas, entrei no tráfico, organizava festas, baladas, bailes, funk. E aí, foi quando eu comecei a me perder, né? Comecei a me aprofundar cada vez mais. Você começou isso com que idade? Com os 13. Fiquei dos 13 aos 16. Por conta que eu estava cego, não tinha mais, não existia mais sentimento para com eles, eu comecei a roubar dentro de casa. Comecei a pegar dinheiro escondido, roubei a aliança de casamento deles e vendi para sustentar o meu vício das drogas, das bebidas, da ostentação, que muitos jovens, hoje em dia, caem nisso. O pior momento foi quando eu quase fui preso. Eu estava numa festa e estava com bolsa, estava com mais de 800 reais de maconha. E nesse dia, eu estava usando na porta, quando na rua deserta, veio sete viaturas. E essas sete viaturas me quadraram, me fecharam. E ali foi que eu parei para pensar, né? Poxa, olha, passei o que passei, vivi o que vivi, ostentei o que eu queria, consegui tudo o que eu queria, tive as melhores amizades que eu queria ter, para agora ser preso. Então, foi que eles me enquadraram, na hora que eu virei, o policial era meu professor. E ele falou, Samuel, o que você está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Aí eu falei, pessoal, eu também não sei o que eu estou fazendo aqui, não, me ajuda. Foi então que ele falou assim, ó, sai daqui agora. Sai daqui agora para não sobrar para você. Foi então que eu saí correndo. Eu lembro que era por volta das três e quarenta da manhã, mais ou menos. E eu saí correndo. E foi quando eu voltei para casa, implorando ajuda. Como que você tratava os seus pais? Ignorância total. Era muito nervoso. Principalmente quando eu passei a usar as drogas. Era muito nervoso, respondia. Não aceitava ouvir eles, não queria. Eles falavam, eu ignorava. Não, não é assim. Porque tudo tinha que ser do meu jeito, da minha forma. Samuel sempre foi uma criança muito amada, muito querida. O Samuel sempre a gente procurou dar, na medida do nosso possível, o melhor para ele. Tinha a melhor educação. O que eu precisava eu tinha. Nunca faltou nada, graças a Deus. Mas foi exatamente o momento que eu me envolvi com as minhas companhias. Que eu me deixei a levar. Porque eu era fraco, vamos dizer assim. O que mais marcou é a gente ter que sair de madrugada, ir nas baladas atrás dele. E muitas vezes a gente encontrava ele, ia lá, puxava ele, brigava ali mesmo. Para não sair daquele lugar, porque ele queria ficar ali. E aquilo arrasava com a gente. E eu falei, eu não vou amar atrás não. Porque eu já tinha batido, já tinha agredido ele várias vezes. Cheguei a arrancar sangue dele. Mas quanto mais batia, mais ele ficava rebelde. E era pior. Foi muita perseverança. Foi muito choro. Eu falei, não quero, não aceito, não admito. E ele começou a transformação dele. Ele foi mudando. Ele foi sendo mais gentil, generoso. Até que houve a libertação dele. Houve a libertação de todos os males que estavam na vida dele, né? Hoje o Samuel é uma bênção. Quem o conheceu vê a diferença. É notória a diferença nele. O semblante dele é como aquele menininho Samuel que eu tinha. De uma criança, sabe? De uma criança, um ser puro. Um novo homem, transformado. Não é a força dos seus braços, dos seus punhos, de uma cinta, de um chinelo que vai mudar a vida do seu filho. Você precisa aprender a disciplina que funciona. O que o Valdeci e a Paula, os pais do Samuel, aprenderam depois de ter até tirado o sangue dele com castigo físico, a punição física, foi fazer aquilo que funciona, aquilo que influencia para o bem. Você tem que entender que quando um jovem, uma jovem, uma criança, está agindo como se só tivesse aprendido o mal, como se você nunca tivesse ensinado nada de bom para ele ou para ela, isso já parte para o lado espiritual. E você não pode lutar contra o espiritual com chinelo, com cinta, com os seus punhos, porque isso só vai piorar a situação e gerar mais revolta. Então, neste domingo, nós vamos tratar deste assunto de você que planejava algo para os seus filhos e tudo o que você sonhava veio se tornar o contrário. E você não sabe o que fazer agora. Neste domingo, nós estaremos falando na palestra da transformação total de pais e filhos. E você, pai, você, mãe, que quer ter uma melhor ideia de como lidar com essa situação, você, filho, que está cansado das brigas com o seu próprio pai, com a sua própria mãe, venha participar também. Neste domingo, às 18 horas. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Muitos momentos tristes, muitas lágrimas, muitas noites sem dormir. As pessoas falam assim, ah, não tem jeito não. Ela não... sua filha, Tainara? Não, ela não tem jeito não. Eu tinha um complexo, uma coisa ruim que eu queria que ela sofresse. Eu queria fazer só para envergonhar ela. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da transformação total para pais e filhos. Com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás.